O Ricardo está aqui com a gente para a nossa aula de artesanato de hoje. Ricardo, obrigada pela presença. Tudo bom, obrigado eu. Tudo bom? Obrigado mais uma vez pelo convite, tudo bem. O Ricardo Muraco vai trazer um trabalho muito legal para a gente. O que a gente vai ensinar o pessoal a fazer hoje? Então, hoje a gente veio com mais um misto de tudo, né? O pet decor, né? Que é rico, né? Agora deixa eu te falar misto de tudo. É a tendência, né? É a tendência, exato. Misturar várias técnicas. Misturar, existe isso, exatamente. Que é o legal, né? Você pode trabalhar com papel, com tecido, com pintura. Aqui a gente está tendo nas bandejas um pouco do pet cartoon. Hoje eu não trouxe o pet embutido para deixar um pouco de lado, que é aquela técnica da placa do Deprom, que a gente vai embutindo. Como se fosse uma costura, né? Mas a gente trouxe um pouco do cartoon, que a gente vai fazer à frente da peça aqui, né? Que é um porta-chave. E na verdade aqui eu estou dando uma ideia de... Ele é um porta-chave e uma floreira. Mas se você quiser, pode tirar a flor. Vamos tirar aqui para todo mundo ver em casa, entender o que a gente está falando. Ele vira um porta-correspondência. Está vendo, gente? Olha só. Então, além de você misturar técnicas, você faz com que o seu trabalho... Você, exatamente. ...de várias utilidades. Ah, eu não quero colocar nada dentro. Então vai virar uma floreira. Perfeito. Isso aqui eu só fiz mais para tomar vim, mesmo como é prático de fazer. Eu adorei como floreira. Achei que ficou lindo. Eu também acho que fica lindo. Bom, a gente... E tem duas chaves, né? É verdade. A gente está falando aqui, gente, de técnicas, de trabalho. Isso é muito legal, porque muita gente tem ganhado dinheiro, conseguido uma nova profissão com esses trabalhos, né Ricardo? Com certeza. É artesanato, já já deixou de ser aquela coisinha de... Ah, vou fazer por fazer, né? É, não, gente. O que a gente vai precisar para fazer? Ó, nós vamos precisar. Eu coloquei mais ou menos aqui em posição, né? Os tecidos, que vai ser para o preste, né? Que a gente vai forrar, vai trabalhar com manta acrílica. Tá. Cola branca, os pincéis. Aqui nós vamos pintar com o verniz, que a gente vai usar o hidrovitral, para passar a cola branca. Isso aqui é uma cola de contato, que a gente vai tentar finalizar a peça, fazer o tempo que der, né? Aqui eu vou ensinar a pintura. Como é meio complicado, tem que esperar secar, eu vou mostrar como é feito. Numa basezinha. Numa base branca, de madeira. Vou usar a tesoura, o papel, né? E vou mostrar aqui em casa, para quem vai ver, que esse aqui, gente, é um papel de gramatura, é um papel cartão, só que ele tem uma gramatura mais resistente, tá? É o de 700 e 500 miligramas. Ah, tá. O de 700. Quem for fazer em casa, não precisa ficar colando. Dá também para reciclar, claro que eu reciclo, pego peça, dá para colar um ou outra em casa, né? Artesanato é aquilo. Pega e faça. É verdade. Não tem como não querer, né? Deixar de fazer, né? Certo. Como que eu começo, então? Vamos começar? Vamos começar pela pintura? Vamos. Porque é mais complicadinha. Olha, o que acontece? Isso aqui é o hidrovitral, ele é a base de água, tá? Não precisa, ele não é a base de solvente, então qualquer um pode estar fazendo. Eu não deixei aberto, porque ele resseca muito rápido. Como é a base de água, evapora, né, gente? Isso. E é o que a gente vai fazer, a gente vai simplesmente mesclar. Eu vou fazer, na verdade, você viu aqui que eu já trouxe peças diferentes para todo mundo ter em casa noções de que pode ser feito, né? Então você pode fazer o vitral. Aquele é o vitral, isso. E aqui a peça que a gente vai demonstrar é um craquelê. O craquelê. Aquele craquelê que às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. É, que você estava comentando, né? Que a hora ela sai diferente. Vai muito da mão, da posição que você coloca, a quantidade, né? Que é aquele básico, tá, gente, em casa? É a primeira base, depois vem o craquelê. Pode se misturar de cores diferentes que dá o efeito, fica legal, tá? Então você pode usar ou o craquelê ou o vitral, ou a gente trouxe o vitral para o pessoal. A gente trouxe o vitral para mostrar, que eu acho mais interessante, até assim, mais difícil de estar vendo, né? O que que acontece? Eu vou mesclar aqui no verde, ó, vou, aqui dá para ver legal? Certo, tá. Ó, vou colocar, vou depositar bastante para a turma ver em casa. Aí eu venho no branco. Ó, ele, não precisa pintar. Ó, vou até fazer do lado aqui, que não é para fazer. Isso. Ah, tá, não é para ficar espaçando. Isso, você vai simplesmente depositar, ó. Ele, ele mesmo, eles vão se entendendo aqui entre si, ó, e vai, eu vou até exagerar aqui para a turma ver direitinho como que ele vai ficando já, ó. E aí que fica o charme da peça. Isso, e aí que acontece, gente, não pode acelerar, ele adora calor, temperatura normal. Tá, então nada de secador. Nada de secador, exatamente, nada disso. Faz uma parte, deixa ele secar, faz outra parte, deixa ele secar. Porque como ele está com uma quantidade exagerada, né, para ficar bacana, para ele misturar mesmo, eles são miscíveis, ó, o que acontece? Ele vai começar, você está vendo que ele está incorporando, ele vai se misturar, na verdade mesmo, né, ó, que bacana, né? E se você usa o secador, a gente vai estragar tudo. Ele vai trincar, vai esfarelar, você perdeu o seu trabalho. Assim como é para o craquelê na fase final, né? Então é aquele momento paciência, gente, tem que ter. Paciência, exatamente, já desanato, você tem que ter muita paciência. Feito isso, deixa lá secando, bonitinho, faz a maior lateral. Você tem uma ideia, quanto tempo para secar? Olha, ele demora de, dependendo da região, no frio ele demora mais. Uns 40 minutinhos, já dá para você continuar o trabalho. Perfeito. Tá bom? Vamos deixar aqui do lado, que isso aqui, vamos usar tudo. Vamos usar tudo na sua bancada, você já vai começar a falar, você veio fazer o que aqui, né? Seu lambou. Tem como bancada de artesão é assim, já a gente suja, a gente limpa. Vou fechar aqui, gente, rapidinho, né, a gente vai partir para a parte do papel. Aí, o que eu fiz? A parte da frente da peça, vamos pegar aqui a nossa caminha andada, né? O craquelê, que vai ser aqui a demonstração. Vocês vão moldar em casa, vão pegar um sulfite qualquer, vamos trabalhar essa frente da peça. Então, aqui, o que acontece? Já fiz em craquelê, vou voltar lá, né? Fiz diferente, para todo mundo vir em casa, que dá para trabalhar com outro tipo de material. E aqui é tecido, essa parte aqui da frente, ó. Então, você pegou a medida? Forrei, um cartãozinho, papel cartão, o que a gente vai fazer aqui, é o mesmo processo, sem mistério nenhum. Para todo mundo entender, falar, ele já pegou o negócio, tá pronto, né? Não, não. Vamos voltar lá. Então, o que acontece? Craquelê, deixei secar. Aí, é muito fácil, gente. Em casa, ó, molda, uma folha de sulfite, você faz o molde. Tá vendo que não precisa nem riscar, ó. Acho que é melhor eu virar, né? Ó, virei, marquei. Já marcou. Já demarquei ele, praticamente. Quem tiver muita dúvida, pega um lápis e faz esse movimento aqui, ó. Ó, já tá pronto. Vem aqui, ó. Você, o risco maior de sair, ó, você vai cortar. Não é fácil fazer isso, hein? Não é difícil, né? Então, esse molde não precisa, gente, passar, porque depende da sua peça. Isso, exatamente. E, assim, se você for fazer uma outra, não utilize o mesmo molde, porque... Dá diferença. Exatamente. Nada é igual. Aí, o que acontece? Vai, você vai lá com a tesoura, bonitinho, vai cortar, né? Peguei, ó, eu risquei, vamos lá de novo no papel. Vem aqui, legalzinho, ó. Aqui, ó, achei meu risco. Vem, eu corto. Eu vou obter... Isso aqui. Isso aqui. Aí, o que acontece? Com a régua, eu vou escolher o meu desenho. Eu optei por fazer esse desenho. Lembra de um vazinho também. Isso, aí cortei aqui, fiz uma... Na verdade, eu não fico um ridinho, eu vou meio que no olhão, né? É aquela coisa. Se eu quisesse fazer outro formato, eu poderia. Poderia, eu poderia fazer aqui, né? Vamos riscar aqui para a câmera vir em casa. Poderia ter feito isso aqui, ó, que fica bacana também. Aí, se forraria esse, se forrerei esse, ó, que já dá um desenho diferente, entendeu? Mas nós estamos fazendo esse aqui. Risquei, eu vou cortar, tá? Definir qual vai ser meu desenho, aí eu venho aqui, corto. Tenho o meu molde. Nós vamos fazer para todos... Vamos cortar os três, que aí vamos ver direitinho o que a gente está falando. Pronto, aí, irmão. Então, você já tem as três partes do seu molde. As três partes do moldinho da frente. Aí, vamos deixar aqui do lado. Vou para o papel cartão, que é o que a gente está utilizando. Vou riscar. Aí, vem aqui, ó. Faço também, ó. Vou fazer para os três. Risco. Pego a tesoura, vou cortar. Rapidinho, ó. Para que eu me entenda o que a gente está falando. Corto. E vamos colar com a manta acrílica. A gente vai trabalhar com a manta acrílica também, que é a técnica do cartão. Tá. Aí, eu vou passar uma colinha branca, bem rapidinho. Não é difícil. Não. E o efeito que é bacana, né? Trabalho gostoso, né? Super. Aí, você faz desenhos, tá vendo? Essa técnica das bandejas é a mesma que a gente está fazendo aqui. Só que são desenhos, né? Você vai cortar. Ah, então eu posso usar uns moldes mais complexos, se você quiser. Pode, pode, pode. Você vai cortar, vai montar, vai forrar. Só que assim, o corte tem que ser preciso quando você vai trabalhar com desenho, né? Você não pode arrapar. Porque depois você tem que pensar que você vai montar. Aí, uma dica em casa é colar a parte da manta. Essa parte resinada aqui é mais durinha, né? E aqui é mais fofinha, né? A maior parte vai ser opuda, vai ficar pra cima. Isso. Aí, a gente colar no moldinho aqui, ó. Vamos dar uma esticadinha. Aí, vocês vão cortar em casa, rente. Cortou rente. Porque nós vamos estar forrando. Não pode ter sobra interna aqui na peça, né? Falta um pedacinho ali. Mas já dá, vai tender. Aí, a gente pega o tecido. Vamos ver se deu o tamanho que cortei aqui. Vamos colar aqui direitinho. E vamos estar forrando isso daqui. Tá. Vamos ver se deu. Como é que dá pra fazer com retalho de tecido também, hein? Ou dá, dá pra você fazer com... Vai guardando, não joga nada fora. Vamos tomar uma peça sobre aquele pedacinho sequalho. Exatamente. Tem peça pequenininha que você vai estar fazendo. Aí, você guarda. Olha, e é fácil. Coloquei, cortei um pedaço do tecido. Aqui, eu vou estar trabalhando com duas estampas, tá? Tecido é variado, aí vai de gosto da pessoa. Nós vamos fazer isso daqui, ó. Vamos forrar. Não deixei sobra da manta, tem que deixá-la rente, na parte do cartum. O que acontece? Aí, você prende um lado pra você ter... Pra segurar direitinho o desenho. Agora, como ele não... Se você forrasse direto no papel, você poderia estar passando cola já no papel, no cartão mesmo, e já colando o tecido. Mas como eu estou usando manta, eu não posso passar cola aqui, que vai ficar uns gruminhos e o trabalho não vai ficar legal, tá? Aí, eu venho aqui, ó, já faço mais ou menos o contorno do desenho. Tiro o excesso daqui. Aí, tá legal, ó. Vem, eu prendi aqui, eu prendo essa outra parte de cima, pra me dar uma segurança melhor. Tá, então é sempre bom você colar desse jeito, né? Isso. O lado, o lado seguinte, né? Exato. Ó, o que acontece? Eu estou puxando e o papel está ficando rente. É bom que se siga bem onde você sente que está o papel cartão, entendeu? Entendeu? Ó, onde está o corte do desenho, né? Ó, aí que vai virar, ele vai... você vai montar todo o desenho. Colou, vamos passar aqui. Mais uma vez, a gente já vai ter ele pronto, eu já trouxe ele prontinho. É, porque a gente é que faz mágica. É, aqui é assim, né? É que o tempo passa rapidinho, né? Isso, aí, ó. O que acontece, gente? Vai ficar isso e é isso que você tem na mão. Certo? Vai ficar assim, certinho. Vai ficar assim. Aí, o que acontece? Vamos lá pra peça, nós vamos passar cola e vamos montar a peça. Vai lá pra peça. Eu já cortei, já está tudo certinho, né? Vou passar a colinha. A cola branca também. É tudo cola branca, você vê que a gente não mudou nada, né? Vamos tentar montar aqui, ó, pra gente entender direitinho o que aconteceu. Tudo que ele corta e monta pra lá e pra cá, né? Vou passar cola, é bem tranquilo. Uma vez que você corta... É legal que vai em casa, faça com calma, molda direitinho, tira um pouco os excessos, né? Passa bastante cola. Pra ficar super ajustadinha a sua peça. Inclusive, porque a gente comenta aqui, Ricardo, que no artesanato, o acabamento, ele faz tudo diferente. Nossa, faz a diferença. Acabamento é tudo, né? É uma peça artesanária. Arte em si, né? Tudo que tem que ter acabamento. Se não tiver acabamento, não é legal. Eu não gosto. É verdade. Eu sou meio exigente. Tem que ser, gente. Por isso que o trabalho fica bom, né? Aí o que acontece? Vem, ó. Vou colocando as pecinhas. Aí, naquele momento, você quebra a cabeça. Quebra a cabeça, é. É como se fosse o desenho ali também, né? Muito fácil, ó. Vai ficar assim. Você fica linda. Eu adorei essa. Tá vendo que bacana? Aí, em casa, quem tem um socador, pode... Aqui você pode jogar o ar quente, ele vai ajudar a aderir. Se bem que a cola é super forte, né? Só de a gente apertar aqui, ó. Não, ele já tá colado. Não fica dançando, né? Exatamente, ó. Aí, com calma. Em casa, eles vão estar colando direitinho. Olha só. Aí, nossa peça está pronta. Você vê que deu certinho os encaixes, ó. Não tem falha, não tem sobra. É legal que até, assim, em casa, a turma pode cortar até, tipo assim, uns milímetros a menos. Porque quando dobra o tecido na placa, ela vai dar uma alongada, né? Vai sobrar um pouco. Então, é bom que se faça um pouquinho menor. Aí, o que eu fiz? Eu fiz até uns fuchicos ali, tá vendo? Que bacaninha. Aí, gente, é técnica. Por exemplo, se eu tinha botão em casa. Então, é fuchico e o miolo é o botão. Tá vendo? Sabe aquelas muitas coisas que a gente tem? Muitas coisas que você joga fora. Aquela caixinha que a gente vai guardando. E vai guardando tudo. Que tudo você aproveita. E vai fazendo. Olha que lindo. Aí, ó. Aqui, ó. Com a cola... Com a cola branca também ou com a cola de contato? Não, não. Eu trouxe a cola de contato. A gente dá uma coladinha aqui rapidinho, ó. Só pra você ter uma ideia. Aí, eu venho, ó. Um pinguinho. Colei. Ali, eu coloquei até um rami, ó. Tem uma juta ali pra dar um charme nele. É verdade. Aí, é só colocar aqui, ó. Devagarzinho que ele vai... Deixa ele quietinho que ela cola. Que são as folhinhas, que é nada mais uma circunferência virada. Aí, você monta ela, né? Também é a base do fuchiquinho, né? É a base do fuchico. Até trouxe uma aqui, ó. Pra gente mostrar rapidinho pra turma em casa. Que deve ter muitas craques de fuchico aí nos assistindo, né? Não, gente, fuchico a gente conhece. Deixa eu tentar tirar daqui que eu coloquei uma fitinha aqui pra não machucar a minha mão. Que eu sou um desespero, né? Ó, ela é o básico de tudo. Deixa eu tirar o botão também daqui. Ele já tá quase pronto, ó. É... Saiu o tamanho, vai de gosto também, né? Aham. Uma circunferência. Certo. Certo. Passa a linha. Deixa eu tirar a agulha daqui, senão eu vou acabar fazendo ele errado. Passa a linha. Ó, redondinho. Deixa eu tirar aqui pra tomar a linha. Abre aí, menina. A gente começa com a circunferência, fecha, dobra. Fecha, dobra. Aí, esticou, né? Vou tirar ele daqui porque ele já desmontou. E vai despontar. E vai amarrar, ele vai ficar... Vai fazendo e vai fazendo a florzinha. Isso aí, ó. Dependendo do formato que você dá na... Na circunferência, né? Ele vai dar o formato da pétala. Ele vai ficar isso, ó. Aqui toma quatro pétalas aí. Exatamente. Obrigada, adorei. Obrigada. 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 Obrigada.